Se é pra disputar você Acho que vou abrir mão Se fosse amor não ia ter Nenhum tipo de competição Mas você tá dando asas pra ela Chances pra ela E quando vê que eu vou desistir Aí cê vem e dá asas pra mim Chances pra mim Não aceita e acabou O seu resto de amor É que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu talvez revirei E um coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer É que eu me amo bem mais, quer saber? Quem sabe aí? Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E um coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer Iê, 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 I Casas pra mim, chances pra mim Não aceita, acabou O seu resto de amor É que eu me amo bem mais, quer saber Primeiro é o segundo, eu terceiro Não é você É que sozinho eu também sei viver E um coração pra me fazer sofrer Do outro lado você pode cantar aí também, viu? Aproveita pra deixar sua direta, não é nem direta E joga pra mim aqui que a mamãe canta com você É que sozinho eu também sei viver E um coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer E dá pra nascer Vem, vem Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você Muito obrigada, Tik Tok Eu, terceiro não é você E aí